Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos para este webinar no dia Stop UP e é com prazer enorme que a Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas vos acolhe e tentar difundir exatamente com o que é o objetivo deste dia, sensibilizar para as soluções de pressão. Vou ter ao meu lado o meu amigo e colega de trabalho Paulo Ramos, que vamos moderar esta sessão e vamos tentar partilhar com vocês o desafio que é sensibilizar as pessoas exatamente para este problema. Gostávamos que este webinar fosse dividido em três partes interessantes em termos do que fosse a discussão depois no fim, que seria uma parte a tentar mostrar a importância da sensibilização e como é extremamente complicado nós mudamos a prática clínica e para isso mostrar se calhar algumas estratégias que é preciso mudarmos em termos do que é aquilo que vemos conforme procuramos a evidência, como é que a implementamos, mas acima de tudo perceber que nós sensibilizamos para um problema que todos os dias nós fazemos o nosso melhor para prevenir. Lamentavelmente o que nos surge na imagem e o que nos fica na retina são exatamente as feridas, são exatamente o sofrimento dos doentes, é a dor, é o afastamento, mas efetivamente nós queremos mostrar neste dia uma coisa diferente e queríamos de alguma forma agradecer a todos aqueles que durante todos os dias, todos os anos, sempre que trabalham no seu dia-a-dia, são capazes de prevenir as outras por pressão. E esta mudança de paradigma que é num ano atípico, num momento atípico em que tudo é negativo, nós não podemos trazer o stop-up e mostrar as coisas negativas. Tínhamos que trazer também o que é positivo e é nesse sentido que vamos perceber como é que nós podemos trabalhar a área do risco para continuar a fazer e implementar boas medidas, mas também como nós temos que perceber como é que se implementam estas guidelines. E quando eu falo de guidelines e aproveitar o dia, é dizer que as guidelines já estão traduzidas em cerca de 14 línguas diferentes, inclusivamente na língua portuguesa, e na língua portuguesa por coincidência temos o português brasileiro e o português europeu. E é a primeira vez que esta difusão é tão alargada. Nós pedimos, e vão estar disponíveis as guidelines a partir do link da Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas, contudo, o download só terá de ser feito, e é isto que gostávamos de esclarecer, dentro do site da EPUAP, ou da EPUAP, ou da PPA. Porquê? Porque eles têm que traduzir em números, em termos de investimento, quantos downloads foram realizados, exatamente as guidelines. Se eles estiverem disponíveis em outros locais, limite este número. Desta forma, a Associação Portuguesa de Tratamento de Feridas, como foi responsável pela tradução e com a colaboração de vários colegas que fizeram a revisão, é importante, neste momento, e trazemos isto hoje, que vocês a leiam e a utilizam. E percebam que ter as guidelines no serviço não vão fazer de nada. Vai ser importante é lê-las e implementá-las, e daí o nosso webinar. Quero então passar e pedir-vos para o primeiro vídeo que eu gostava de vos mostrar, sobre, que selecionamos eu e o Paulo em termos de moderação, para vos abordar uma forma ou uma perspectiva diferente. E dar-vos parabéns à Associação Espanhola, à Guiné-OPP, que realizou exatamente este vídeo. Existem outros, nomeadamente nacionais, que hoje já recebemos o contacto, mas não estávamos preparados para os difundir, mas iremos difundi-los na nossa página. De instituições, nomeadamente de Lisboa, que nos enviaram, do Cri Cabral, presumo eu, da equipa de prevenção, de equipas de implementação de qualidade nos serviços, que também enviaram vídeos que fizeram para o dia 2, o que para nós se torna uma alegria imensa, porque começamos nós com determinados vídeos, com levantar este problema, e este ano a difusão foi enorme. Nosso colega Paulo Ramos, por exemplo, difundiu diversas questões durante vários dias da semana e a adesão foi enorme. Isto mostra claramente que esta sensibilização é importante. Mas então gostávamos de mudar o paradigma. Vamos deixar de falar de feridas e vamos mostrar o sucesso que é uma intervenção. e partilhava com vocês este vídeo. E aí Obrigado. 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 E claramente, como podem ter noção, a grande vantagem que os colegas mostraram aqui foi esta mudança de paradigma que achei extremamente interessante e publicamente agradecer a capacidade e a iniciativa que teve aqui na OPP em mostrar exatamente não as feridas, mas sim como nós conseguimos mostrar que, independentemente de termos 4 dias de prevenção, 600 dias ou até 8 anos, nós conseguimos manter os doentes com 0 ou 6 por pressão e esse é o resultado do vosso trabalho. A próxima vídeo que vos quero mostrar, e espero que o som esteja ligeiramente mais alto para que consigamos ouvir melhor, perceber a influência da sensibilização. E é exatamente isto que a associação quer. Mas reparem como a analogia do que eu vou trazer de um vídeo consegue, quando as pessoas são extremamente inteligentes, quando conseguem selecionar a mensagem adequada que querem transmitir, conseguem ter sucesso. E é exatamente aqui que eu queria que vocês percebessem de como, estrategicamente, quando nós sensibilizamos, quando nós mudamos, somos capazes de mudar exatamente os comportamentos. E este é o segundo vídeo. E este é o segundo vídeo. E este é o segundo vídeo. E este 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 vídeo. Obrigado. Obrigado. E passando, pedindo desculpa pela publicidade e dando os parabéns exatamente à capacidade de inovação disto e mostrar como em 30 segundos foram capazes de difundir esta mensagem para 65 milhões de pessoas. Em cerca de 11 milhões de respostas, os próprios jornais inverteram, e é exatamente isto que eu gostava que fôssemos capazes, de perdermos 5 minutos cada um da nossa vida, 30 segundos será pouco, ou levamos isto para o futebol, mas vai ser complicado entrar em campo com uma lousa proporção, mas infinitivamente é isto, partilhar exatamente aquilo que nós esforçamos imenso para conseguir difundir esta informação. Sem mais delongas, Paulo, vou passar a apresentar o Pedro Sardo e daremos então seguimento à nossa moderação. Eu chamo o Pedro Sardo para poder partilhar connosco este momento. Pedro Sardo é professor adjunto, deixem que ele apareça, olá Pedro, é professor adjunto na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. É um prazer enorme poder contar com a sua presença e espero que no futuro ainda de uma forma mais próxima, com continuidade deste trabalho. E efetivamente ele vai hoje nos falar sobre aquilo que é a primeira fase, ou a fase vazilar, daquilo que é prevenir a lousas de depressão, que é a avaliação de risco. E como o tema que ele escolheu em termos de apresentação, a avaliação de risco para a prevenção de lousas de depressão. Pedro, obrigado pela colaboração e vamos ouvir-te com cuidado para que possamos mudar a nossa prática. Muito obrigado. Obrigado. Dar-te os parabéns a ti, a associação, por esta iniciativa. E efetivamente eu vou estar aqui hoje um bocadinho para falar convosco sobre a avaliação do risco de lousas de depressão e os aspectos relacionados com a própria prevenção das úlceras de depressão. Como o Paulo disse, atualmente eu sou professor adjunto na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro e também pertenço a um grupo de investigação que é o grupo do IBIMED, Investigação Biomédica da Universidade de Aveiro e venho-vos falar aqui um bocadinho da minha experiência nesta área da avaliação do risco e de prevenção das úlceras de depressão. Isto porque é um problema gigantesco. Se começarmos a tentar estimar de alguma forma quais são os custos diretos em lousas de pressão e quando conseguimos traduzir isso em números ou em valores, a dimensão é gigantesca. E efetivamente há quem nos diga que a prevenção é o melhor remédio. Só que efetivamente é muito mais fácil dizer isto do que fazer. E então estamos cá hoje nesta tarde para abraçarmos este desafio de dizer stop às úlceras de pressão e eu também remeto este desafio aí para a vossa casa. E gostava que cada um de vocês que está a assistir pegasse no vosso telemóvel e acedesse a uma aplicação que através deste site www.menti.com Ao acederem ao site vai-vos aparecer um display semelhante a este que está neste telemóvel aqui acima da imagem e iria pedir-vos para introduzirem o código que vocês veem aqui na parte de baixo da imagem 97-57-500. Ao fazerem isto, muito provavelmente já devem estar a ver uma imagem semelhante a esta e aquilo que eu vos pedia era que vocês identificassem na vossa opinião ou com base na vossa experiência alguns fatores de risco de desenvolvimento de úlceras por pressão. Sem estarem obrigatoriamente a fixar-se nesta imagem que está na vossa tela, mas que identificassem um, dois ou três fatores de risco de desenvolvimento de úlcera de pressão. E à medida que vocês vão respondendo, eu consigo acompanhar aqui, que neste momento já temos algumas pessoas a responder, eu posso começar a libertar os resultados, mas queria que tivéssemos mais gente a responder, mais participação, para tentarmos ver de que forma então é que estes resultados nos começam aqui a aparecer. E começamos a ver aqui uma nuvem de palavras com alguns fatores de risco, sejam eles umidade, pressão, imobilidade, fricção, hipóxia, desnutrição, à medida que as pessoas vão respondendo a esta simples questão, que é quais são, na vossa opinião, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão? E começamos a ver que começa a existir um padrão. Existem temas ou conceitos que são respondidos mais vezes por quem está aí em casa e ficamos aqui com uma ideia de que existem muitos fatores, eles são diversos, mas que há um conjunto de pessoas que partilha da opinião que estes fatores existem. Passava agora então para uma segunda questão, e esta se calhar é um bocadinho mais complexa, que é nós tentarmos saber dos vários fatores, ou dos vários riscos identificados, se os conseguiríamos estratificar e lhes dar, de alguma forma, uma ordem, dar-lhes, dizer, este fator de risco é mais importante do que o outro fator de risco. E este exercício se calhar será um exercício que poderá demorar um bocadinho mais de tempo, mas que também eu considero que será de extrema importância. Vocês, se virem agora na vossa aplicação, têm uma nova questão. E a nova questão pergunta-vos exatamente isto. De acordo com a vossa experiência, ordenem os seguintes fatores de risco. E, curiosamente, ou não, grande parte dos fatores de risco que eu aqui enumerei foram aqueles que vocês anteriormente descreveram naquela nuvem de palavras. Falou-se da imobilidade, falou-se da inatividade, da umidade, da nutrição, do estado da pele, e eu queria que, de alguma forma, estes 12 fatores de risco que eu coloquei aqui fossem, por vós, estratificados e que lhe conseguíssemos dar um grau de importância diferente. Ou seja, qual é que será o fator de risco mais significativo que concorrerá para o desenvolvimento de velocidade de pressão? Nesta lista que vos foi apresentado. Eu vou-vos dar algum tempo para responder à questão. Já começam a aparecer alguns resultados. Não existem respostas certas nem respostas erradas. Existe a nossa percepção de que um fator, numa situação ou noutra, poderá ter um peso superior em detrimento dos outros. Até porque uma das opções que acabei por selecionar é especificamente depende da situação. Vamos ver então alguns resultados que já chegaram aqui à plataforma. e começamos a ver que a maior parte das pessoas que responderam até este momento ao inquérito identificam a imobilidade como um dos principais fatores de risco. Forças de fricção e deslizamento. Anda ali uma batalha entre a nutrição, o estado da pele, a presença prévia do pé e os restantes fatores de risco. É bastante interessante ver que à medida que as pessoas vão respondendo, conseguimos aqui uma ordenação completamente diferente, mas que tem por base a opinião e a experiência das pessoas que nos estão a assistir aí em casa. Excelente, excelente. Está aqui um gráfico extremamente interessante. Se tivermos tempo, se calhar depois no final até voltaríamos a este mesmo gráfico. O que é que isto dizer? Quero com isto dizer que, e mudando agora para a nossa apresentação, podemos ver o seguinte. Ao fazer a minha tese de doutoramento em Ciências de Enfermagem, uma das frases que me saltou foi esta, de que a gestão das úlceras de pressão é complexa e multifatorial. E por isso é que existiu aqui este julgar de diferentes fatores de risco, porque efetivamente nós temos que gerir vários fatores de risco de desenvolvimento da sua expressão com o objetivo de que elas não se desenvolvam. E comecei também a pensar em dois conceitos. Um, o conceito de avaliação, como primeira etapa do processo, mas também um conceito de gestão, em que nós começamos a dar então uma outra dimensão a esta realidade. Ou seja, não chega a avaliar o risco, mas temos que fazer algo em função do risco identificado. Gerir esse mesmo risco e gerir esses mesmos fatores de risco. E efetivamente, a avaliação é a primeira etapa de todo este processo. É daí que nós devemos começar, é daí que devemos partir, para quê? Para criar os nossos diagnósticos, o nosso plano de cuidados e a nossa intervenção mais ajustada àquilo que estamos a encontrar. O que é que nós vemos? E também lançando um novo desafio para as pessoas que nos estão a ver aí em casa. Vamos olhar para duas imagens. E eu não sei se estão a ver as imagens neste momento. Não, Pedro. Estamos-te a ver só as duas imagens que temos, sou eu e tu. Se for para nós os dois... Está excelente. Está excelente. Que é para dizer as semelhanças, as diferenças. Vamos ver então o que é que está a acontecer aqui. Desapareceu a partilha do ecrã, mas não há problema nenhum que eu vou buscá-la novamente. Vou buscá-la novamente. Foi quando se mudou para a apresentação. Agora já devem estar a ver. Agora sim. Então aquilo que eu vos tinha estado a dizer é isto mesmo. Depois de nós respondemos a este questionário, o que nós encontramos foi que da minha tese derivou uma mensagem, que a avaliação dos fatores de risco é complexa e multifatorial. E quando olhamos para a avaliação também não a podemos desligar da gestão do próprio processo e a gestão destes mesmos fatores de risco. Porque a avaliação acaba por ser efetivamente a primeira etapa do processo e que nos conduz a implementar intervenções mais dirigidas para o risco e para os fatores de risco que foram identificados. E então lançava novamente um desafio aí para casa. E que cada um de nós olhasse para estas duas imagens, não para mim e para o Paulo, mas para as imagens que vos vão aparecer agora, e tentasse identificar então qual das duas pessoas estará em maior risco e que tipos de risco é que efetivamente aparecem em cada uma destas imagens. E facilmente cada um de nós aí em casa começa a identificar diferentes aspectos das imagens diferentes níveis de risco e diferentes fatores de risco que poderão estar presentes. Sejam eles relacionados com a idade, com alguma patologia que a pessoa possa ter, a severidade da própria doença, ou noutros contextos que nós podemos ver e começar a conjugar uma série de fatores relacionados com a nossa experiência profissional, com as nossas percepções que temos sobre as diferentes situações e facilmente conseguimos olhar para diferentes contextos e perceber que há fatores de risco presentes, mas que também há intervenções que estão a ser aplicadas no sentido de minimizar esses mesmos riscos. Podemos olhar para diferentes contextos de prestação de cuidados, pessoas com diferentes patologias, com diferentes problemas, em diferentes posições e submetidas também a diferentes intervenções. E começamos a ver que efetivamente, consoante o contexto, identificamos riscos e fatores de risco diferentes e estratégias para minimizar ou reduzir esses mesmos riscos. Podemos ter desde os domicílios à rua e comparando também diferentes práticas. Se há um ano atrás me dissessem que eu tinha que trabalhar vestido desta forma, eu achava que estava num filme completamente diferente. Cada vez mais existem tecnologia, equipamento, dispositivos médicos que nos podem ajudar, mas que também podem ser um problema e um fator de risco acrescido. E agora pensarmos então qual é que foi o nosso raciocínio. Olhando para cada uma daquelas duas imagens, nós tivemos a olhar para onde? Ou a pensar em quê? Nas guidelines internacionais? E caiu novamente, é isso? Era isso que eu tinha pedido novamente para colocares. Porque ficando outra vez as nossas duas imagens, também não lhes faz lembrar as guidelines internacionais. Pois não faz, não faz não. Agora não consigo é perceber porque é que ela cai. Vamos lá outra vez. Já deve estar a aparecer novamente? Exatamente. Está ótimo. Ok. Se então estava eu a dizer, será que nós estivemos a pensar nas guidelines internacionais? Ou será que pegámos numa escala de avaliação de risco específico? Ou por outro lado, estivemos a olhar para as características da pessoa a quem prestamos cuidados? Para a severidade da doença? Ou para a superfície onde ela estava apoiada? Que tipo de superfície é que estávamos naquela imagem? Ou se era a posição e a pressão que a pessoa exercia nas diferentes superfícies, a forma como estava sentada, a forma como estava posicionada, a posição específica de determinadas regiões anatómicas, a posição da perna ou do calcanhar, e inclusivamente a forma como ele se nos apresentava. Se estávamos a olhar mais para os dispositivos médicos, se estávamos a considerar as estruturas do nosso corpo, como por exemplo as membranas mucosas, se estávamos a olhar para cuidados que eram prestados por profissionais de saúde ou por cuidadores informais, por exemplo, certamente alguns de vocês olharam para o status nutricional das pessoas que estavam nas imagens, outros olharam para outros fatores de risco específico. E alguns de nós certamente nos lembrámos de situações ou recomendações específicas, nomeadamente na altura que estamos a atravessar de pandemia. Mas tenho quase a certeza que todos nós tirámos algumas conclusões baseadas na nossa prática clínica, baseadas no nosso contexto de prestação de cuidados, na nossa realidade e na nossa própria experiência profissional. E isto é excelente. É excelente porque nós em Portugal não estamos diferentes do resto do mundo. Nós temos feito investigação, conseguimos já saber qual é o perfil dos doentes de alto risco de desenvolvimento de úlcera de pressão, conseguimos saber que tipos de doentes é que têm maior prevalência de úlceras de pressão nas nossas instituições, conseguimos também saber quais são as situações concretas em que existe maior risco de desenvolver uma úlcera de pressão durante o entornamento. Ou seja, quais as pessoas e as taxas de incidência dessas mesmas úlceras por pressão. E depois olhamos para o instrumento que normalmente utilizamos, que é a escala de Braden e as suas seis dimensões. E depois de olharmos para a escala e para aquilo que a enfermeira Braden nos diz, chegamos à conclusão que, mais importante do que olhar para o score final, é olharmos para cada uma destas dimensões, porque elas representam fatores de risco específicos, que podem e devem ser trabalhados por nós para gerir esse mesmo risco. Num estudo que fizemos há algum tempo atrás, concluímos que dentro destas seis dimensões, a mobilidade e a atividade são efetivamente aquelas que mais contribuem para o desenvolvimento de úlcera de pressão em pessoas hospitalizadas. E novamente a imagem desapareceu, e novamente eu vou ter que ir buscar. Sem problema. Mal notas que só aparecemos os dois, já sabes que tens de fazer aí uma alteração. Isto é o sistema que está tendencioso. Eles querem nos ver e fazem qualquer coisa, fazem de tudo para nos ver. Mas nós vamos aqui arranjar a forma de voltar à apresentação. E então, estava-vos a dizer que efetivamente a mobilidade e a atividade são os principais fatores de risco de desenvolvimento de úlcera de pressão. Aquilo que podemos ver também é que se apostarmos nestas duas dimensões, vamos ter a população muito mais ativa, vamos diminuir drasticamente o risco, independentemente do contexto que estamos a falar e do contexto de prestação de cuidados. E estamos a voltar às bases, à base da reabilitação e da intervenção aplicada e direta à pessoa em que estamos a prestar cuidados. Não nos esquecendo que cada vez mais a nossa população está dependente. Está dependente nos autocuidados posicionados, está dependente nos autocuidados transferidos. E assim, nós criámos um conjunto de recomendações com o objetivo de melhorar a prática de enfermagem. Certos que vamos de encontro à nova estrutura conceitual que é definida por autores internacionais e que são apresentadas em dois artigos bastante interessantes, que nos mostram nada mais nada menos que os fatores de risco que vocês identificaram no início desta sessão. Identificam três grandes fatores de causa direta para o desenvolvimento de úlcera de pressão, fatores-chave para desenvolvimento de úlcera de pressão e outros potenciais fatores que contribuem para o outcome que é a úlcera de pressão. Por outro lado, a solução seria simples se nós conseguíssemos fazer isto e se tivéssemos este dom. Como ainda não temos, temos que olhar para as novas tecnologias como algo que nos pode auxiliar no alívio da pressão. Seja pelo controle da redistribuição da pressão, o controle da temperatura, a redução das forças de fricção e deslizamento, seja pela gestão do próprio microclima. Só que eu também vos queria trazer duas curiosidades, para além do Miguel e do Guilherme, duas curiosidades que eu vos trago. Uma, do mundo veterinário, isto é, houve um estudo desenvolvido com cães em que eles utilizaram uma superfície de contacto que aliviava a pressão. E neste estudo, a conclusão que eles chegaram foi simples. É que as mudanças frequentes no posicionamento são recomendadas, mesmo utilizando aquele dispositivo e aquela superfície de contacto. Por outro lado, quando olhamos para um estudo realizado com uns colegas nossos, nas nursing homes, o que eles veem é que não é necessário, ou por vezes não é necessário, usarmos tecnologia mais cara, porque há tecnologia mais barata cujo custo de efetividade é muito mais eficaz. Desde que a gente faça uma coisa, que é apostar na nossa equipa, apostarmos nos nossos recursos humanos. Porque os profissionais de saúde não são heróis só em altura de pandemia. São heróis há muito, muito tempo, porque desde há muito, muito tempo que têm ajudado a diminuir o risco, ajudado a diminuir a prevalência e incidências de leções de pressão, têm apostado nos ensinos, aos cuidadores formais e informais, para que isto continue nos domicílios e, desta forma, podemos unir sinergias. Eu sei que este slide é polémico, eu sei que este slide causa prurídos a muito boa gente, mas eu continuo a acreditar que só conseguiremos melhorar se unirmos sinergias, se juntarmos a prática com a academia isto que eu vos tinha para dizer, com estes interesses, e não cai a própria apresentação. Podemos regressar ainda um bocadinho ao nosso gráficozinho para ver como é que ele está. Pedro, eu acho que seria interessante que mostrasse o gráfico agora, mas pudéssemos até trabalhar com ele no final, porque eu acho que foi uma abordagem extremamente interessante percebermos que falamos, temos todos a mesma linguagem, percebemos todas a mesma necessidade, e se calhar constatamos todos, ou com realidades distintas, mas percebemos que conseguimos identificar vários fatores que podem influenciar, mas acima de tudo perceber aquela parte da hierarquização, seria interessante ver como é que as pessoas o valorizaram, e se calhar discutirmos isso um bocadinho mais no final, se concordares. Claro que sim, claro que sim. Agora, a abordagem que fizeste, e aqui acho que é extremamente importante, e agora convidava o Paulo Ramos a entrar, entretanto, para depois nós sairmos e entrar a falar, darmos continuidade ao webinar, mas acima de tudo perceber que os fatores que tu apresentaste e que foram de uma forma extremamente eloquente e que te caracteriza, de uma forma, se quisermos aqui, até um pouco distinta do que é normal uma abordagem formal, nos leva a pensar que cada um na sua realidade temos olhos e pontos de vista e valorizamos coisas completamente diferentes. O que significa que nós temos que ser capazes de ser objetivos no meio de tanta subjetividade e no meio de tanta informação que temos para o fazer. E se calhar, o que falta aqui é, se temos conhecimento da evidência, se temos conhecimento daquilo que é necessário, porquê que não a implementamos? Porquê que muitas vezes vamos lá locais e nos registros não está descrito o que é que os enfermeiros fizeram? Porquê que vamos a muitos locais e dizemos o que é que vocês habitualmente fazem? Fazemos isto, mas não está escrito. E acho que é esta implementação, este controle e avaliação que é necessário. E agora passava ao Paulo Ramos, em direito. Obrigado. Nesta apresentação do Pedro eu retive duas ou três coisas, não é? Aquilo que a Margarida disse aqui no chat, cuidado com as quedas, também podem fazer ferida, portanto vê lá se não fizeste nenhuma ferida entretanto. E o slide foi tão polémico que alguém te boicotou a voz. No meio disto tudo. Mas pronto, vamos, fizeste a ponta perfeita, Paulo Alves, para chamar agora a Patrícia Homem Silva, porque estávamos a falar precisamente da implementação das boas práticas. Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estares aqui connosco. E a Patrícia Homem Silva é enfermeira do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, e esteve também num grupo de trabalho das atuais guidelines, e portanto vem partilhar connosco nesta tarde a sua experiência e como é que podemos passar daquele documento bastante extenso e bastante, digamos, intrincados, como é que a gente consegue simplificar e passar para a prática. Portanto, Patrícia, o palco agora é teu e vamos ouvir a Patrícia a falar sobre a implementação das guidelines. Até já. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui a apresentar a implementação das guidelines na prática clínica. Estas guidelines foram uma iniciativa da colaboração entre três organizações a EPOAP, que é a organização europeia relacionada com as ulceras de depressão, a sua congénere americana, que é a NPAP, assim como uma organização que enlova a Austrália e alguns países do sudeste asiático, que é a PPP. Para além destas, ainda se associaram 14 organizações dedicadas ao tratamento de feridas de 12 países diferentes. Também ainda, 12 membros do Governance Guideline Group, que foram os que iniciaram a construção da guideline em si. Um metodologista e ainda mais de 150 membros dos grupos de trabalho. O objetivo desta guideline foi elaborar um documento em articulação com as ideações anteriores de 2009 e de 2014, de acordo com a melhor evidência disponível para aplicação no âmbito clínico. Os grupos de trabalho e a densidade deste slide é propositada. Estão aqui representados, os retângulos representam cada grupo de trabalho e os hexágros representam as categorias dos grupos de trabalho, das quais vou só dar alguns exemplos. Na prevenção do úlcer por pressão, inclui os grupos fatores de risco e avaliação de risco, avaliação da pele e dos tecidos e cuidados preventivos à pele. Relativamente ao grupo das intervenções de prevenção e tratamento do úlcer por pressão, a nutrição, o reposicionamento, a úlcera por pressão no calcanhar, superfícies de apoio e as UPPs associadas a dispositivos médicos, que é uma área que neste momento já está a ser mais trabalhada do que anteriormente. Relativamente à categoria de tratamento de úlcer por pressão, avaliação das úlceres por pressão, diversos tratamentos e materiais e ainda a cirurgia das úlceres por pressão. Por último, a implementação das guidelines incluiu quatro grupos, dos quais vou falar aqui hoje sobre dois. O primeiro é a implementação da boa prática em contextos clínicos e a formação dos profissionais de saúde, dos quais eu fiz parte. O processo de elaboração da guideline teve várias fases. A primeira foi a seleção dos elementos dos grupos de trabalho para cada temática. A segunda constitui-se pela análise dos artigos e avaliação da qualidade dos estudos. A terceira foi a compilação da informação analisada e redação do documento. A quarta a publicação e divulgação da guideline internacional. E a quinta a implementação nos contextos clínicos que é o que nos traz aqui hoje. Os níveis de evidência utilizados na guideline são os seguintes. O nível A que é o mais elevado inclui estudos de nível 1 com qualidade elevada com evidência direta e este corpo de evidências é consistente. No nível B1 o estudo de nível 1 com qualidade moderada ou baixa com evidência direta e ainda estudo de nível 2 com qualidade elevada ou moderada também com evidência direta. A maioria destes estudos tem resultados consistentes e as inconsistências podem ser explicadas. No nível B2 temos estudos de nível 2 com qualidade baixa mas ainda com evidência direta. e estudos de nível 3 ou 4 independentemente da qualidade com evidência direta. A maioria dos estudos com resultados consistentes também e as inconsistências também podem ser explicadas. No nível C já tem estudos de nível 5 com evidência indireta como por exemplo estudos em indivíduos saudáveis. Este corpo de evidências tem inconsistências que já não serão explicáveis refletindo incerteza genuína relativamente a este tópico. Por último o Guideline Governance Group decidiu emitir declarações de boa prática que são opiniões consensuais que não têm provadas um corte de evidência como as anteriores mas que foram consideradas relevantes por eles para a prática. Relativamente às forças da recomendação as recomendações apresentam a força de recomendação que foi decidida por consenso e foi uma fase final da Guideline antes dela ser da revisão final e então temos que duas setas ascendentes significam forte recomendação positiva e esta será seguramente a aplicar. Uma seta ascendente fraca recomendação é possível aplicar mas já não com a evidência tão forte como a anterior. A seta que é idêntica ao equivalente sem recomendação específica uma seta descendente fraca recomendação negativa é melhor não aplicar e duas setas descendentes forte recomendação negativa definitivamente a não aplicar. Relativamente à implementação da boa prática em contextos clínicos e aqui já estamos a falar propriamente das recomendações a nível institucional integrado no plano de melhoria da qualidade a primeira recomendação avaliar e maximizar as características da equipa na redução da incidência de lússer por pressão teve um nível de evidência C e uma fraca recomendação positiva. Na segunda avaliar os conhecimentos dos profissionais de saúde sobre as lússeres por pressão para implementar programas de formação nível de evidência B1 também igualmente com uma força de recomendação positiva mas fraca. A terceira avaliar e maximizar as atitudes e coesão dos profissionais de saúde de forma a facilitar a implementação do plano de melhoria da qualidade foi uma declaração de boa prática. Ainda continuando a nível institucional e também integrado no plano de melhoria da qualidade avaliar e maximizar a disponibilidade e qualidade dos equipamentos e os seus padrões de utilização para reduzir a incidência de lússere por pressão. Este nível de evidência é B1 e é uma forte recomendação positiva. Saliento a recomendação seguinte que é desenvolver e implementar um plano de melhoria de qualidade estruturado adequado e multifacetado para a redução de incidência de lússere por pressão. O nível de evidência desta recomendação é A, o mais elevado, e é uma forte recomendação positiva. Por último, neste slide, envolver as principais partes interessadas na supervisão e implementação do plano de melhoria de qualidade para a redução da incidência de lússere por pressão com o nível de evidência B1 e com uma forte recomendação positiva. As seguintes, também ainda a nível institucional, também integradas no plano de melhoria da qualidade, incluir normas com base em evidências, procedimentos e protocolos, assim como sistemas de documentação padrão para a redução da incidência de lússere por pressão, nível de evidência B1 e forte recomendação positiva. A seguinte, fornecer ferramentas de suporte à decisão clínica para a redução da incidência de lússere por pressão, nível de evidência B1 e também forte recomendação positiva. Na última deste slide, monitorizar, analisar e avaliar regularmente o desempenho quanto aos indicadores de qualidade na prevenção e tratamento de lússere por pressão, também tem um nível de evidência B1 e uma forte recomendação positiva. Estas últimas integradas no plano de melhoria da qualidade e foi propositado e eu preferi agrupar primeiro a maior parte de todas elas que eram instituídas a nível institucional e só depois para o fim deixar estas três. Providenciar liderança clínica na prevenção e tratamento das úlceras por pressão para a redução da sua incidência, nível de evidência B1 e forte recomendação positiva. Saliento nesta, a nível profissional disponibilizar formação na prevenção e no tratamento das úlceras por pressão para reduzir a incidência, nível de evidência A e forte recomendação positiva. A última recomendação deste grupo é, a nível institucional, dar feedback e utilizar sistemas de alerta para a promoção de melhoria de melhoria de melhoria e dar conhecimento dos resultados às partes interessadas. Ainda que esta recomendação tenha um nível de evidência B2 e seja uma recomendação que não tem a força das outras anteriores, é importante porque isto será aquilo que fecha o circuito quando implementamos algum tipo de projeto, de programa ou de plano. Em resumo, para facilitar a vossa compreensão, o plano de melhoria da qualidade institucional tem alguns elementos relevantes como sejam as características da equipa, os conhecimentos dos profissionais sobre o sas de progressão, as atitudes e coesão dos profissionais de saúde, a disponibilidade e qualidade dos equipamentos, a implementação efetiva do plano de melhoria contínua, o envolvimento das principais partes interessadas, incluir normas baseadas em evidência, fornecer ferramentas de suporte à decisão clínica, liderança clínica e formação na prevenção e tratamento de úlceras por pressão e dar feedback às partes interessadas. Relativamente ao grupo da formação dos profissionais de saúde, esta área inclui-se na área da implementação das guidelines, só está aqui separado por uma questão porque na guideline integral estão em grupos diferentes, assim como no guia de consulta rápida. Então, a nível institucional, avaliar os conhecimentos dos profissionais de saúde sobre as úlceras por pressão de forma a implementar programas de formação e melhoria contínua, tem nível de evidência B1 e é uma forte recomendação positiva. E o outro, desenvolver e implementar um programa de formação multifacetado quanto à prevenção e tratamento de úlcera por pressão, tem nível de evidência B2 e é uma forte recomendação positiva. decorrentes das recomendações dos vários grupos que integram a guideline, foram identificados indicadores de qualidade. Vou dar alguns exemplos dos indicadores de estrutura, eles são oito no total, mas aqui só vou apresentar três. Um deles, a instituição tem em vigor um programa de melhoria e a qualidade estruturado adequado e multifacetado para a redução de incidência de úlcera por pressão. Outro, os profissionais de saúde participam em ações de formação frequentes sobre prevenção e tratamento de úlcera por pressão. E o terceiro, o programa de melhoria de qualidade deve incluir a disponibilidade e qualidade do equipamento de prevenção de úlcera por pressão e dos seus padrões de utilização. Quanto aos indicadores do processo, um plano de prevenção individualizado com base nos riscos de úlcera por pressão, deve ser documentado, implementado e modificado consoante as alterações das condições de risco para cada indivíduo com úlcera por pressão ou em risco de a desenvolver. As úlcera por pressão são avaliadas e os registros documentados, pelo menos semanalmente, para monitorizar o progresso da cicatrização. O último, a avaliação das taxas relativas à úlcera por pressão é efetuada regularmente e comunicada às partes interessadas. Temos ainda indicadores de resultado e estes são os dois que existem. A porcentagem de pessoas internadas em instituições de saúde que apresentam úlcera por pressão num determinado momento, sendo a prevalência pontual, e a porcentagem de pessoas que não apresentavam úlcera por pressão à data de admissão e que as desenvolveram durante o internamento, que é a taxa de casos adquiridos na instituição. As perspetivas futuras relativamente a este âmbito é melhorar a qualidade dos cuidados na prevenção e tratamento de úlcera por pressão pela implementação das guidelines nos contextos da prática. Deliberar-se as recomendações prioritárias a implementar, de acordo com as necessidades dos doentes, na instituição em causa. Considerar os níveis de evidência e as forças de recomendação associadas a cada orientação na implementação efetiva. E relativamente à próxima guideline, ela está prevista para 2024, portanto, pelo que seria desejável que nesse momento já tivéssemos implementado as recomendações prioritárias com a operacionalização mais efetiva e eficaz no âmbito da sua propriação nas diferentes tipologias de instituições em Portugal. E então é a motivação que nos faz começar e é o hábito que nos faz prosseguir. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia, por esta excelente apresentação. Conseguiste de uma forma bastante simples, mas não simplista, apresentar um tema que é sempre bastante complexo, bastante difícil de operacionalizar. e acho que foste absolutamente incisiva a focar os pontos que são mais importantes neste processo contínuo de melhoria que é a implementação de umas guidelines, estamos a falar especificamente das usas por pressão, mas isto é aplicável a qualquer processo de melhoria contínua. Avaliação, determinação de indicadores, reavaliação, implementação de um plano, reavaliação e estamos neste ciclo da melhoria contínua. Sendo assim, penso que estamos em condições de chamar os outros os outros atores desta tarde, bastante menos talentosos que nós os dois, obviamente, mas isso nem sequer se põe em questão. E portanto, estamos prontos para abrir aqui o debate. Não sei se quer começar as hostilidades, Paulo, como é-se eu, que estava se calhar começava eu para tu terminares, pode ser? Pode ser. Terminam sempre os melhores, portanto, irás terminar tu. Então, significa que há aqui um dado muito importante para a Patrícia e Pedro, que se calhar gostava de partilhar com vocês e misturarmos aqui um bocadinho. Temos mais ou menos, para não cansar as pessoas aqui, mais ou menos 10 minutos para nós discutirmos, mas houve aqui dois pontos que para mim são essenciais que eu gostava de pegar. Primeiro, e pegar nos fatores de risco do Pedro, eu convidava se o Pedro não se importasse, não já Pedro, mas se pudesse partilhar depois o quadro que ficaram de arquização, acho que nós podemos discuti-lo, mas acima de tudo deixar uma coisa muito interessante com o que a Patrícia disse, que era, desde que é, desta implementação tem obriga a que a instituição também faça alguma coisa. Portanto, as instituições pedem aos profissionais de saúde para garantir qualidade dos cuidados, mas muitas vezes, e não estou a especificar nem a generalizar, as instituições não fazem aquilo que lhes compete, que é propor ou promover um ambiente se calhar, ou proporcionar, se quisermos especificamente, as condições para que os profissionais de saúde o façam. E vou desde a formação e um dado muito interessante, eu ia perguntar à Patrícia, qual é a tua opinião relativamente à periodicidade da formação que os profissionais devem ter? E nós que trabalhamos já na mesma instituição durante muito tempo, sabemos que quando falamos de instituições centrais, como o Hospital de São João, o Hospital de Gai, o Hospital de Santa Maria, estamos a falar de milhares de profissionais, que para mim a questão é, eu não sei se a formação primeiro chega a todos e quanto mais conseguir fazer refreshments, isto é, vamos ajudar a o que é que há novo de evidência. E esta era uma questão, achas que é simples nós conseguimos implementar esta situação da formação? Ou achas que é muito o trabalho das associações, das, de outras entidades a fazerem também um bocadinho desse trabalho? E acima de tudo, os próprios profissionais que procuram esse conhecimento porque querem garantir que são capazes e que têm competências necessárias para o fazer e muitas vezes não é instituição que promove essa possibilidade. É sim, e eu já trabalhei num serviço que nós conseguimos fazer a certa altura um programa, mesmo um programa de formação na área das feridas. E nós tínhamos aquilo distribuído por módulos e na altura digamos que éramos muito rookies naquilo, portanto, se nós que éramos rookies conseguimos fazer aquilo, eu acho que às vezes é uma questão das pessoas conseguirem conciliar umas coisas com as outras. Porque a partir do momento em que nós temos um programa já definido é só da parte de quem faz é só ir integrando coisas novas ou assim. Agora, da parte da organização é que seria se calhar mais fácil porque, por exemplo, nós temos o exemplo, vou dar um exemplo específico, as pessoas que entram de novo à profissão ou de novo como instituição. Normalmente são as pessoas a quem se tenta dar mais formação naquelas alturas. essas pessoas, quer dizer, para essas pessoas o tipo de formação será diferente para alguém que já tem algum nível de formação e que só quer fazer uma reciclagem, digamos assim. Mas é possível, é possível, pode ser com uma colaboração de entidades externas à instituição ou não, desde que as pessoas se organizem, é possível ter programas de formação mais formais no sentido de estarem estruturados. Isso é possível. Agora, é um desafio porque a primeira coisa que as organizações dizem é que não há tempo, não há disponibilidade das pessoas e é assim, não há tempo se não for bem belaneado, se for bem belaneado, até há. E agora, com tantas formas de fazer formação... Tivemos uma grande escola. Portanto, não ficam só limitadas à formação habitual presencial. Portanto, há áreas neste tratamento de feridas e na ulceropressão que não podem ser feitas à distância, mas há outras áreas que podem. E que é perfeitamente possível. Era aí mesmo que eu queria chegar, que necessitamos de um passo muito importante, que é o primeiro, se quisermos, verbo que nós estamos aqui a dizer, é a primeira palavra que tu utilizas aqui, que é implementar, que é a implementação. Isto exige o quê? Planeamento e organização. E por vezes isto não fica ou não está de acordo com o que nós planeamos. Eu agora passava para o Pedro e pegando naquilo que é implementar e se nós tivermos conhecimento da nossa realidade, das nossas necessidades a nível hospital, quer seja a nível de formação, quer seja a nível até de recursos materiais para prevenir, nós vamos conseguir dar uma melhor resposta, vamos conseguir responder a isto. E eu estou curiosíssimo, Pedro, e sem tu mostrares o gráfico, eu gostava de ouvir, oh Patrícia, qual é que achas que foram os fatores de risco mais importantes daqueles 12, se te recordas, se te recordas se é a imobilidade, se é a nutrição, se é o estado da pele, eu não me recordo totalmente dos 12, mas qual é que achas que está ali no top 5 ou nos top 5 dos fatores de risco que as pessoas escolheram? Achas que consegues? Eu acho que nesse top deve estar na mesma imobilidade, a nutrição, a idade, provavelmente, já chega-se estresse, está ótimo, e tu Ramos, que achas? A imobilidade, a umidade, não te esqueças, eu sabia que tens um problema com a idade, verdade, e a pressão, acho que vão ser esses, vão estar esses 3, no top 5 estão esses 3. A minha opinião, posso dar eu, Pedro, a minha opinião, agora que vais mostrar eu a ti não te vou perguntar porque tens acesso aos dados, portanto, seria, para mim seria, grande parte, eu acho que será, se calharmos aqui as forças de deslizamento ou pressão, aqui associada às forças mecânicas, seria a nutrição e a imobilidade, claramente centrada. Tenho aqui algumas dúvidas relativamente à umidade ou não, como o Paulo Ramos, mas eu tenho um problema menor com a umidade, portanto, vou excluí-la dos 3 que pedi. Vamos lá. Rufo, os trombos, os trombos. Estou, estou no processo. Ele vai bloquitar isto, Pedro. Eu não sei o que é que se passa aqui em casa hoje. Mas pronto, vamos ver se há para mim. Atenção, aqui temos, foi, os fatores de risco. 52 pessoas que responderam à primeira questão e que nos criou esta nuvem dos diversos fatores de risco. E, efetivamente, as pessoas que nos acompanharam aí em casa foram identificando os principais fatores de risco que teve o movimento da sua expressão. Depois, a brincadeira a seguir, uma brincadeira séria, que nós tentámos fazer aqui, foi então fazer esta estratificação e tentar perceber qual dos fatores de risco é que teria maior peso. E, efetivamente, aquilo que nós identificamos é que à cabeça ficou a questão relacionada com a imobilidade e com as forças de fricção e deslizamento. permites só que me diga que te interrompa mas que te diga uma coisa. É interessante que em 52 pessoas que responderam, se nós pegarmos no último documento de Coleman, que integra os fatores de risco todos, é exatamente os três primeiros. É muito, muito próximo disso. Exatamente, é ali o status da pele, é a fricção, a nutrição, portanto, estamos a falar claramente, a imobilidade está aqui, claramente estão centrados nisto, o que mostra que quem nos está a ouvir realmente está interessado, sabe do que está a falar e, nomeadamente, as suas experiências refletem aquilo que a comunidade científica nos basa em termos de evidência. Desculpa eu interromper, mas achei curiosíssimo termos esta subdivisão assim, uma amostra tão rápida. Não, não tem problema nenhum, Paulo, é impecável. O que eu gostava de salientar aqui é para a forma depois como nós olhamos para estes fatores de risco e como é que intervimos nestes mesmos fatores. E eu vou destacar aqui dois ou três. Um, e é o que está à cabeça, é a imobilidade e a inatividade. Ou seja, temos que pôr as pessoas a mexer e se elas não se mexem por si próprias tem que ser o recurso humano a ir mobilizá-las. Eu posso dizer Pedro, em relação à imobilidade. Eu gostaria só que quem estivesse a ver e já nós os quatro também pensássemos na imobilidade de uma forma um bocadinho diferente ou um pouco diferente. Não sei se todos pensam desta forma. Eu quando falo de imobilidade peço sempre às pessoas para pensar na imobilidade total que é o que todos nós pensamos entre a camada ou a leque do lado ou em cadeira de rodas está bastante limitado mas penso sempre que pensa na imobilidade parcial e dou sempre o exemplo se eu tenho um aparelho gestado porque fraturei um braço a uma perna e eu estou imobilizado daquela parte do meu corpo e eu estou em alto risco e isso é que não faz a associação direta ou seja nós quando falamos de imobilidade e mesmo os documentos falam sempre de imobilidade de uma forma geral ou seja mobilidade por uma condição clínica mas é quase imobilidade ou a pessoa está electuada ou está confinada a um dispositivo que é uma cadeira de rodas e não falam especificamente da imobilidade parcial por algum motivo um aparelho gestado um fixador externo etc e tudo mais e outra coisa que eles falam é a imobilidade por falta de sensibilidade é importantíssimo percebermos isto cara o doente não mexe porque não sente porque está com uma catéria epidural com uma profusão de roupa e vacaína porque fez uma fratura da cintura pélvica do fémur o que seja temos também conjugar este tipo de fatores é só para dar esta chega parece-me que é importante e desculpa interromper-te não, não excelente 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 intervenção outra questão muito importante e fruto da própria escala de Braden muitas vezes nós associamos o termo nutrição àquilo que se come e àquilo que se bebe mas temos que olhar para esta nutrição de uma forma mais abrangente e avaliar o status nutricional daquela pessoa ou seja nós enquanto profissionais de saúde também deveremos como forma complementar a avaliação do risco de desenvolvimento de inserpção avaliar o risco nutricional desta pessoa para que depois possam ser implementadas medidas em função desse mesmo risco identificado por outro lado é o que tu dizias cada vez mais com o avanço tecnológico temos dispositivos médicos dispositivos médicos que nos vão provocar as tais lesões associadas a dispositivos médicos e que de acordo com a literatura internacional que são têm uma incidência bastante significativa nos internamentos principalmente em unidades de maior complexidade e é para isto que nós temos que olhar e que temos que pensar e refletir nas nossas práticas e voltando agora um bocadinho atrás é e eu já tive oportunidade de dizer isto noutras alturas nós estamos habituados em termos de documentação em registrar aquilo que avaliamos e temos alguma dificuldade em registrar a nossa implementação e depois aprovar que foi devido à implementação A, B ou C que aquele risco que tinha sido identificado previamente não deu origem ao diagnóstico final de ulcero-depressão e quando nós conseguirmos fazer isto estamos a ganhar a ter ganhos bastante significativos e estamos a provar que foi aquele recurso humano foi aquele profissional com a intervenção ajustada A, B e C que produziu um ganho enorme em saúde e este ganho foi o não desenvolvimento da ulcera-depressão durante o período de internamento durante a permanência daquela pessoa na unidade de cuidados continuados a permanência daquela pessoa no domicílio etc, etc, etc depois já há outra questão que está relacionada com o diagnóstico diferencial e nós conseguimos fazer o diagnóstico diferencial das ulceras-depressão das dermatites associadas à continência ou das quebras-cortelhas porque a etiologia é diferente e se a etiologia é diferente os fatores de risco também são diferentes e depois a prevenção também deve ser feita de outra maneira Deixa-me pegar nesse dado Pedro para nós terminarmos que estamos na na reta final mas eu acho que se te pedisse para dizer o que tu disseste tão bem não conseguiríamos e quero só fazer uma transição daquilo que tu disseste que nós vamos ter isto no congresso na próxima semana que é aquilo que nós ainda não fazemos mas que vai ser pela primeira vez apresentado em Portugal que é aquilo que é o Root Cause Analysis que os Estados Unidos há muito tempo trabalham nisto sob o ponto de vista legal mas que eu acho que é uma ferramenta extremamente interessante que nós vamos ter a capacidade de mostrar isto agora em tempos de Covid que é o quê? É eu fazer a análise como aqui se eu pegasse numa planta Root Cause Analysis é como se eu fosse à raiz do problema porque só assim é que eu vou conseguir perceber qual foi a teologia qual foi a causa e se eu identifico ou não os fatores de risco de forma atempada para aquela lúcia ser prevenida e se nós trabalharmos isto quase como um perito forense vai-nos a conseguir ajudar a implementar novas medidas no futuro claro que os Estados Unidos trabalham isto num ponto de vista legal por causa da implementação da burocracia ou a litigância que eles falam associada a este problema mas nós numa forma de aprendizagem vão ver que é um instrumento extremamente interessante para nos ajudar a mudar a prática clínica e em breve a associação irá também traduzir para português exatamente este conjunto de ferramentas e o grupo das ouçadas de pressão vai tentar produzir mais alguns instrumentos para que seja possível os colegas na prática clínica melhorarem e estarem com a vida mais facilitada em termos de prevenção Paulo não sei se a Patrícia pretende acrescentar algo mais ou que já estávamos aqui a falar eu acho que já já abordámos tudo aquilo que tínhamos proposto pronto sendo assim quero agradecer à Patrícia e ao Pedro o facto de terem disponibilizado esta hora do vosso tempo que sabemos que é sempre importante para nossas vidas pessoais o facto de poderem estar aqui connosco e esperamos que esta colaboração se mantenha e seja mais próxima tal como o Paulo Alves falou no início resta-me também agradecer às pessoas que ficaram e que estiveram presentes e o número foi bastante estável lá na apresentação quer dizer que o tema está a interessar às pessoas também quero dizer que ainda temos lugares para o Congresso portanto até amanhã às 19 horas podem se inscrever no Congresso da APT Fridas 2020 obviamente que as outras expressão vão ser abordadas vão ser abordadas numa perspectiva também interessante pôr as pessoas a mexer a reabilitação lá está as políticas de qualidade abordar numa diferente ótica mas também vai complementar o que a Patrícia disse cá e também abordar a temática dos cuidadores tão fundamental que são neste processo que são na comunidade hoje também terminou a Iuma e eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho nosso que a Associação colaborou o Ministério Católico colaborou connosco sobre a carga dos cuidadores e as pessoas ficaram muito espantadas como é que realmente os dados em Portugal são um bocadinho diferentes por exemplo são muito semelhantes aos espanhóis mas são completamente diferentes do resto da Europa por exemplo também é interessante ver esta transculturalidade que tem uma influência muito grande nos dados e na investigação não vos quero tomar mais tempo muito obrigado a todos mantenham-se ligados ao canal da Associação ao canal do Youtube subscrevam coloquem nas notificações mantenham-se a seguir nas redes sociais porque nós vamos continuar como o Paulo disse numa produção ativa porque achamos que é necessária e também faz parte do nosso compromisso enquanto membros desta Associação um forte abraço e esperamos vê-los no Congresso rumo a uma nova dimensão a uma nova dimensão não é uma nova dimensão a uma nova dimensão Obrigado.